METEORUS DO FORRÓ Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu negro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh 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 Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Tá, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tá, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Tá, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tá, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Meteoros do forró Meteoros do forró Você terminou com ele Tá, tá, e tá chorando É água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Meu amor, que coincidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra, um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra, um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Se não sempre se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Meteoros do forró Mas que doideira é essa? Que gostosura! Um metro e setenta, trinta e cinco de cintura Uma mão na cabeça e a outra no chão Empinando a rabeta em frente do paredão Mas que doideira é essa? Que gostosura! Um metro e setenta, trinta e cinco de cintura Uma mão na cabeça e a outra no chão Empinando a rabeta em frente do paredão Ela desce, rebola, ela é tarada Subindo e descendo, empina essa raba Desce e movimento me chama que eu vou Tô hipnotizado nessa bunda de motor 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 Mais que doideira é essa? Que gostosura! Um metro e setenta, trinta e cinco de cintura Uma mão na cabeça e a outra no chão Empinando a rabeta em frente do paredão Mas que doideira é essa? Que gostosura! Um metro e setenta, trinta e cinco de cintura Uma mão na cabeça e a outra no chão Empinando a rabeta em frente do paredão Ela desce, rebola, ela é tarada Ela é tarada, subindo e descendo Empina essa raba, desse movimento Me chama que eu vou Tô hipnotizado nessa bunda de motor 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 Não com medo de esperar Coração vai cicatrizar Uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade e for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Uma hora eu vou te esquecer com ou sem mim Uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar E não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade e quando perceber que eu não tô e que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Com ou sem mim Meteoros do forró Ei, lourinha, mostra a sua competência Ei, lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja e na sentada tem potência Me disseram que cê manja Ei, lourinha, mostra a sua competência Ei, lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja e na sentada tem potência Me disseram que cê manja Você quica e joga pra trás Quica e manda o passinho Você quica, 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 quica e manja E você quica e joga pra trás Ei, lourinha, mostra a sua competência Ei, lourinha, mostra a sua competência Ei, lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja e na sentada tem potência Me disseram que cê manja Ei, lourinha, mostra a sua competência Ei, lourinha, mostra a sua competência Me disseram que cê manja e na sentada tem potência Me disseram que cê manja Você quica e joga pra trás, quica e manda passinho Você quica, 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 quica e manja Você quica e joga pra trás, quica e manda passinho Você quica, quica, quica e manja E você quica e joga pra trás, quica e manda passinho Você quica, 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 quica e manja Você que que joga pra trás, que que mano passinho Você que 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 manha Meteoros do Forró Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha mexe a rapa Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão que a novinha mexe a rapa E aí E aí E aí E aí E aí Meteoros do Forró Meteoros do Forró Meteoros do Forró Meteoros do Forró Sei que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu, meu cavaliel Eu, meu cavaliel Eu, meu cavaliel Meteoros do Forró Foi preparado, pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As mina tudo de shortinho eu me amarro E quando toca o piseiro Eu fico me pisando As negas jogam o rabetão Quico o rabetão Tem-me o rabetão O som do meu paredão Minhas minas jogam o rabetão Quico o rabetão Tem-me o rabetão O som do meu paredão Minhas minas jogam o rabetão Quico o rabetão Quico o rabetão Tem-me o rabetão O som do meu paredão Foi preparado, pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo E as mina tudo de shortinho eu me amarro Foi preparado, pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo E as mina tudo de shortinho eu me amarro E quando toca o piseiro Eu fico me pisando As negas jogam o rabetão Quico o rabetão Tem-me o rabetão No som do meu paredão E as minas jogam o rabetão Tem-me o rabetão Quico o rabetão No som do meu paredão E as negas jogam o rabetão Quico o rabetão Tem-me o rabetão O som do meu paredão E as negas jogam o rabetão Quico o rabetão Tem-me o rabetão no som do meu paredão Meteoros do Forró Sei que você não ama mais ninguém Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar seu coração E Pedro não ama mais ninguém Amor, me faça esse amor Amor, me faça esse amor Amor, me faça esse amor Eu prometo te fazer feliz Forró Forró Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Não tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Oh, paixão! Ei, brother, você vai enrolar ela até quando Não tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Joga pra cima e vem Eita nega boa, tão gostosa do carai Me dê papai, me dê Já tá rebolando esse trinta bom demais Me dê papai Meteoros do forró Chegou toda gostosa em frente do paredão Eita nega boa, ó que tentação Tá rebolando, vai descendo até o chão Eu vou tomar cirota pra ficar doidão A macharada pira, todo mundo quer olhar O rebolado dela é de matar Eu tô pirado, esse rebolado Eu tô achando que eu tô hipnotizado Eita nega boa, tão gostosa do carai Me dê papai, me dê Já tá rebolando esse trinta bom demais Me dê papai, me dê Eita nega boa, tão gostosa do carai Me dê papai, me dê Já tá rebolando esse trinta bom demais Me dê papai, me dê Chegou toda gostosa em frente do paredão Eita nega boa, ó que tentação Tá rebolando, vai descendo até o chão Eu vou tomar cirota pra ficar doidão A macharada pira, todo mundo quer olhar O rebolado dela é de matar Eu tô pirado, esse rebolado Eu tô achando que eu tô hipnotizado Eita nega boa, tão gostosa do carai Me dê papai, me dê Já tá rebolando esse trinta bom demais Me dê papai, vai Eita nega boa, tão gostosa do carai Me dê papai, me dê Já tá rebolando esse trinta bom demais Me dê papai, me dê Me dê papai, me dê, me dê Back-D allows주고ₜ Livré sobre linda Em sei lá ением deちゃ Em... Minha boa, descansa Minha boa, salve Minha boa,mante Minha boa,ce во Minha boa,cese Minha boa,ce Minha boa,ce Minha boa,ce Minha ba,ce Minha boa,ce Meteoros do Forró Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você não pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo e se eu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você não pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo e se eu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Meteoros do Forró Pois se liga galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas cem intrigada Doi baidola, barraqueira e quatro dias de chivada Se liga aí galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas cem intrigada Doi baidola, barraqueira e quatro dias de chivada Cachaça é quenga e paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga e paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga e paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga e paredão loló Cachaça é quenga e paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Se não recairei Se não recairei Meteoros do forró Meteoros do forró Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo As meninas de hoje em dia tudo dança no piseiro Meteoros do Forró Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma suas danadas, toma suas danadas Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma suas danadas, toma suas danadas Esse é um problema que eu vou ter que resolver Esse é um problema que eu não quero te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma suas danadas, toma suas danadas Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma suas danadas, toma suas danadas Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma suas danadas, toma suas danadas Esse é um problema que eu vou ter que resolver Esse é um problema que eu não quero te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Toma suas danadas Do nada eu apareço na balada Porque eu sou da cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Toma sua danada Mas o coração sabe que isso é mentira Do lado dele você sente sensações Mas se me vê já sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos seus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter o status E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu status Eu a razão do seu libido A sua boca tá falando amor pra ele Mas o coração sabe que isso é mentira Do lado dele você sente sensações Mas se me vê já sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos seus olhos dá pra ver Se olha nos seus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter o status E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu status Eu a razão do seu libido Ele é o seu status Eu a razão do seu libido Puxa que isso aqui é meu teatro Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um flango Tá ligado aqui o velho Aqui me dá pressão Hoje eu quero tu pelada Mordendo no meu colchão Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um flango Tá ligado aqui o velho Aqui me dá pressão Hoje eu quero tu pelada Mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Abra a mão, solta o suco e minha teatro Tá rolando o comentário Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um flango Tá ligado aqui o velho Aqui me dá pressão Hoje eu quero tu pelada Mordendo no meu colchão Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um flango Tá ligado aqui o velho Aqui me dá pressão Hoje eu quero tu pelada Mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá Sua abertura Meteoros do Forró Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar por todas essas idas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco por você, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco por você, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar por todas essas idas E sempre que precisar eu vou te amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco por você, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu sou um presente de você, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu vou te amar, vem me amar, vem me amar Eu sou e fraco, até hoje Um presente de você, tô com saudade de você